Olá, pessoal, aqui do Calcineiro, eu sou a Bânia Wilson, hoje eu estou com o Lucas Aquila e o Fábio, que é uma dupla de São Paulo, uma dupla sertaneja, são descendentes de japonês, como vocês já viram, o olho puxado, eles vão contar um pouco da história deles e de quando começou essa carreira no mundo sertanejo. Aqui no release de vocês falam que começou como quase todo brasileiro começa, nas reuniões de família, o pai gostando do sertanejo, o amigo e tal. Essas foram suas primeiras influências. Então vamos começar apresentando vocês, é o Lucas, o Fábio, falar um pouquinho quem é o mais velho, quem é o mais velho, os detalhes são irmãos. Pô, que alegria estar falando com vocês, somos fãs do talcinejo, que legal vocês levando a cultura sertaneja cada vez mais perto de todo mundo. Sou o Lucas Aquila, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer, obrigado. Obrigado, viu? Obrigado pelo espaço, por estar proporcionando esse momento, esse bate-papo gostoso com a gente aí. Hoje vai ser maravilhoso e é bom demais. Está com todos vocês que estão assistindo aqui, feliz demais de estar aqui, tá bom? Eu tenho uma dúvida já. Você está em Goiânia, mas você não tem sotaque de Goiânia. Você tem sotaque... De onde você é? Eu sou de uma terra maravilhosa. Para mim, né, gente? Que maravilhoso é relativo. Eu sou de Palmeirópolis, sul do Tautantins. Aqui eu construí minha carreira como jornalista, né? Formei aqui na PUC Goiás. E, assim, eu sou apaixonada pelo meu estado, pela minha cidade e sou um pouco goiana também. Porque quando eu nasci, meu estado era Goiás. Eu nasci e era Goiás. Aí fizeram aquela transição. Então, eu sou nem lá e nem cá. Mas eu me considero Tautantinense e goiana. Eu tenho muito orgulho da nossa terra. Estou bom de sotaque, hein? Está bom de sotaque, hein? Mas para falar como a gente começou, as reuniões de família, né? Você acabou de falar. Quando eu nasci, o estado era Goiás ainda, né? Quando a gente nasceu também, as reuniões de famílias, elas ainda eram reuniões de família, né? Porque hoje, com o celular, com a internet, hoje as reuniões são menores e menos presenciais, né? O mundo, a gente está se falando aqui de longe. Mas, antigamente, a gente fazia o churrasco, sentava todo mundo, cantava. Fazia outras coisas que não era estar na internet, assistir os programas de TV. Hoje a galera fica mais no celular junto. Assiste também os programas, vai junto com o celular. Então, era essa nossa, vamos dizer assim, nosso lazer também era cantar nas reuniões de família. Fala um pouquinho o Fábio. Fala um pouquinho o Fábio. O segundo a voz. E como que... Quem que é o mais velho? É o Lucas? Agora você chuta. Quem que é? Quem é o mais velho? Quem que você acha que é o mais velho? Geralmente, o mais velho é o primeiro a voz. Mas eu acho que quem é o mais velho é o Fábio. Mas, ó, ele é o primeiro a voz e ele é mais novo. Eu sou o mais velho. Mas é que eu estou melhor também, né? Não, não está muito melhor, não. É que eu andei muito, né? Eu estou melhor, estou melhor. É bom saber que eu estou melhor. Então, assim, como que começou essa questão de irmãos? Quem que influenciou o outro? Porque sempre assim, às vezes é o mais velho ou o mais novo. Tem dupla de irmãos que falam, ah, eu esperei meu irmão na época e a gente começa a dupla. Como que começou? Só uma curiosidade. A gente, desde quando a gente nasceu, desde que a gente se conhece por gente, a gente já canta em casa. Sempre teve muito karaokê, roda de samba, roda de viola também na parte da nossa mãe. Mas quem começou tudo isso? Porque a gente não tem raízes musicais em questão de, por exemplo, um tio cantor, um vô cantor, um irmão cantor. Não, começou com a gente mesmo. O Lucas, como é mais velho, ele puxou, já veio dar uma brincadeira na escola, sarau, montou uma banda primeiro, né? Uma banda de pop rock, inclusive. Aí depois ele montou uma dupla e depois dessa dupla a gente montou a nossa dupla em 2008. E desde então a gente está aí, não largamos nunca mais. Faz... Aí eu vi que... A gente montou a dupla dele e ele faz 27 anos que é minha dupla. Eu achei que você ia falar que ia fazer 32. Eu sei, eu sei, eu pensei, mas não é não. Ai, ai. E, meninos, e fala desse trabalho. Vamos começar lá do começo. O primeiro trabalho de vocês foi em 2007? Isso, lá no sarau da escola, né? A gente começou ali... Foi o que vocês descobriram, na verdade, como sertanejo. Música sertanejo. É, na verdade, como sertanejo a gente sempre gostou muito. Sempre... O nosso estilo forte sempre foi esse. Apesar do Lucas ter uma banda de pop rock, foi uma brincadeira, assim, que ele também gostava. Mas é que o sertanejo sempre foi a número um, assim, no nosso coração. É que quando a gente surgiu com a música, né? O sertanejo, ele não era tão difundido ainda. Então, por exemplo, pra você formar uma dupla sertanejo, pra você sair tocar, por exemplo, era uma coisa ainda que não... O sertanejo a gente tinha mais em bailão, né? O sertanejo não era difundido e popularizado, como ele é hoje, né? A gente... Mudanças do mundo, né? Então, eu tinha essa banda de pop rock, a gente cantava algumas músicas sertanejas lá. Mas é a época, né? Eu acho que eu vivi essa fase da Malhação 2000, né? Lembra da Malhação 2000? Que todo mundo tinha a vagabanda, né? Ah, todo mundo tinha a vagabanda. Então, eu vivi essa fase, então a gente chegava na escola, a gente não tinha alguém que tocava sanfona, vaneirão, pelo menos aqui na nossa região, né? O sertanejo era mais no bailão. Aí, a partir do momento que a gente começa a cantar já, por exemplo, com a influência da Maricely Rodolfo, com essas músicas, com o João Bosque e Vinícius, e aí com o Jorge, né? Que vem mais difundido dentro de jovens, né? Nós somos adolescentes. E a partir desse momento, a gente decide que isso seria a nossa carreira também. A gente começa a pensar em carreira a partir desse momento, né? Que o sertanejo, ele se abre para um novo mercado que ali começa a ser criado, né? É, mas respondendo a sua pergunta sobre o ano, 2007 foi o ano que a gente cantou, acho que no finalzinho do ano a gente cantou num sarau da escola, não era dupla ainda, mas ali no, bem, quase no começo de 2008, aí a gente oficializou a dupla e começamos. Eu acho que nosso primeiro show, se não me engano, foi em novembro de 2007, alguma coisa assim. Foi. E aí, assim, a gente continuou, né? Aí de lá para cá, veio em 2011 o chamado Segredo, uma sequência de 2013, outro trabalho. Isso foi um DVDs ou foi só ele gravado? Só discos mesmo, CDs mesmo. Aham. Foi naquela época que a galera distribuía muito CD e a gente foi nessa onda e aí 19 CDs para distribuir para 200 milhões de brasileiros. Que é bom, né? Faz parte do começo. E hoje vocês já estão, assim, consolidados há algum tempo. Qual que é a perspectiva de vocês na música, na carreira como artistas mesmo, de certa mesmo? A nossa perspectiva sempre foi alcançar mais e mais pessoas. A gente, não só como músico, como cantor, como artista, a gente acredita que a gente sempre tem que melhorar, né? Acho que com seres humanos, com pessoas, a gente sempre tem um degrauzinho para subir e não é diferente na música. Então, a gente sempre busca mais. Hoje, graças a Deus, a gente tem... A nossa mídia nacional é bem forte, assim. A gente já participou do Danilo Gentili. Tem uns outros programas aí que a gente vai participar, inclusive agora já. A gente não pode falar, mas para daqui 10 dias a gente já vai gravar. A Fazenda. Big Brother. Mas não vai ser gravado, não vai ser nenhum reality, mas é um programa de expressão, um dos maiores do Brasil. A música de vocês. E vamos... E um detalhe, o próximo Big Brother é de dupla, sabia? Verdade. É mesmo? Mas não seria legal, não seria legal, ó. Mas será que pode ser dupla? Vou falar com o Boninho. Imagina o Boninho levar as duplas lá e aí um votar no outro, cara. Imagina a brincadeira que ele ia dar. Irmão, a mãe ficando com raiva do irmão. A primeira briga que tem na casa nessas duplas, se for irmão, vai ser de irmão com irmão. Irmão com irmão. É, e não pode eliminar, porque irmão com irmão... Só que o bom do irmão com irmão é que ele se bate, se arranha, mas se beija depois. É, isso é verdade. É, isso é verdade. É isso, né? Porque mostra também o lado verdadeiro, porque ninguém tem um irmão santo, né? Assim, vamos dizer, se eu não tenho minhas irmãs, nós brigávamos muito. E até hoje, se conviver, muito briga. É, não pode ficar muito junto, não. Cada um no seu quadrado. Então vamos voltar para a música. Hoje vocês estão fazendo carreira em São Paulo ou já difundindo para outros estados? Sim, hoje a gente trabalha em outros estados também. A divulgação das nossas músicas, basicamente, é do Brasil mesmo, né? Tem vários. Tem Spotify, Deezer, Apple Music e as outras plataformas também tocam muito a gente. Inclusive, uma pessoa da Rússia comprou o nosso disco, né? Eu não sei nem como é que converte o dinheiro deles. Eu não sei nem como é que foi isso. Então, a internet... Vem lá, tem dinheiro russo lá, não sei o que eu falo. A questão da internet ficou muito fácil de todo mundo ouvir, né? Por exemplo, a gente tem uma história muito legal que eu fui viajar no Nordeste e fui fazer aqueles passeios turísticos lá em Maragogi. E aí eu estava com o guia lá, tal, beleza, beleza, tal, sou tal, tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, mas eu te conheço de algum lugar. De onde será que eu te conheço? Porque você não é estranho para mim. Aí eu falei, cara, e agora, velho? Eu falei, eu tenho uma dupla. Pode ser que o nosso trabalho já tenha visto, tal. Aí ele falou, mas como que chama a sua dupla? Eu falei, Lucas, aqui ele fala. Eu sou japanejo? Eu falei, cara, será que você segue a gente? Não é possível. Tipo, o guia que vai botar a gente no hotel. Aí eu falei, coloca no Instagram. Ele falou, deixa eu procurar vocês aqui. E ele já seguia a gente. Eu falei, não é possível, cara. Nós estamos a 2 mil quilômetros de vocês e você já segue a gente. Então, a internet deu esse poder de todas as pessoas do mundo estarem conectadas, né? Isso é muito bom. Isso é bom, é bom para a carreira. Nós, aqui do Talconejo, temos muitos, muitos telespectadores fora do país também. Principalmente nas plataformas de áudio, porque a gente está nas plataformas de áudio, com o Spotify também, mas com o podcast. Então, a gente tem muita audiência fora. Isso é muito gostoso de mostrar, porque a gente ultrapassou barreiras, né? O que antes era, assim, de 2006 para trás, que era isso, era quase que muito limitado. Hoje você pode levar a sua música para o mundo de uma forma muito instantânea e rápida e acessível. Isso é o diferencial da música, da música sertaneja em si. E, meninos, vamos... Eu quero que vocês, primeiro, vão fazer. Vocês compõem? Sim, tem. Sim. É uma coisa que veio desde sempre, assim, nós, que a gente gosta de compor as músicas que vão para os nossos discos, né? Claro que também a gente canta músicas de outros compositores. Música... Acho que a música, ela tem endereço, né? Eu sempre falo isso para o Fábio. Tanto que, um fato curioso, é que a gente recebeu uma música para o DVD de 2020, a gente gravou em São Paulo. E aí, quando chegou a música, aí a gente falou, cara, essa música não é para a gente, essa música é para o Gustavo Lima. Aí eu falo, você acha que o Gustavo Lima baixou essa música até ele? Aí a gente estava escutando o DVD de Boston, adivinha? A música estava lá. Ou seja, não era para a gente. Ela só passou por aqui e ela caminhou até ele. Então, realmente, independente se a música é composição nossa ou não, ela tem o endereço. Então, quando a gente ouve, a gente sente que... Ah, essa música aqui está com o Cep do Zé Panegra. Essa aí veio para a gente. Isso é muito legal. Então, vamos passar. Eu sempre faço um quadro. Qual é a história por trás dessa música? Vocês contam um pedacinho da história da música? Por que que escolheu o repertório? Por que que vocês se identificaram com ela e canta? Para vocês que estão aí do outro lado, saber um pouco dessa música. E, assim, a história que tem da melodia, a voz de vocês cantando a música. E agora? Eu vou escolher a Seu Silêncio, que é uma música que também está nesse projeto. Ela, de fato, está nesse projeto 2020. Porque foi um... A gente tinha escolhido uma música e ela se chama Assunto Resolvido. Que hoje a gente gravou ela no ano passado, que foi um lançamento nosso. Mas a gente já tinha escolhido ela para ser a música do DVD de 2020. Só que aí é do Luiz Henrique Palloni, junto com vários outros compositores que são amigos nossos. Tia Graciano, acho que é do Poeta também, né? Tem uma galera pancada, assim, que compôs ela. E aí a gente... Quando a gente chegou para gravar ela, mandamos a guia, o Gabriel Pascoal produziu e tal. E aí veio uma outra música, que é a Seu Silêncio e não vem a Assunto Resolvido. Aí a gente ligou o Palloni e falou, Palloni, cara, você mandou a música errada, velho. Era Assunto Resolvido, não a Seu Silêncio, que a gente queria gravar. Eu falei, cara, deixa eu falar para vocês. Eu mandei a outra guia e eu errei. Mas, na verdade, é assim, Assunto Resolvido não vai dar para vocês gravarem. Porque a gente liberou para o Fernando e para a Mayara que eles tinham um projeto para lançar que ia chamar Mafê. Ele falou, cara, Assunto Resolvido já está no projeto deles e não vai dar para vocês gravarem. E aí acabou vindo a Seu Silêncio, que é uma música que a gente tem um carinho enorme por ela. A gente gosta muito. Tocou muito a Seu Silêncio. Então a gente ficou feliz por essa troca, mas mesmo assim, no ano passado, a gente voltou e gravou o Assunto Resolvido. E ficou incrível. Então a gente realizou esses dois sonhos aí com a Seu Silêncio, que foi uma coisa muito doida, assim, que aconteceu. Isso da música é muito interessante, porque quando ela acha realmente o artista que é para ela, a música faz sucesso. Ela canta e encanta, os corações ficam apaixonados. É aquelas músicas que não saem da cabeça. E tem música que atravessa gerações. E vocês vão cantar? Bora, bora, de Seu Silêncio. Vamos cantar. Vamos cantar uma Seu Silêncio. Para vocês, Seu Silêncio. Com Lucas, Akira e Fábio. Será que tem alguém roubando um beijo? Desviando alguns abraços. Vou refazer as contas. Eu espero estar enganado. É que esse seu silêncio Tá causando o barulho desse seu silêncio Tá causando o barulho desse seu silêncio É o fantasma que eu inventei. Qualquer cotidiano. Porque quem nunca amou? Se não foi uma paixão da escola, foi a mãe, foi o pai. Enfim. Me lembra, né? A Rafa falou que eu escolhi todo mundo aqui. Agora eu achei que não ia aparecer. Eu estava só aqui. Na hora que eu olhei, falei... Tem outra música para a gente cantar? Eu posso escolher uma? Posso escolher. Posso? Posso escolher. Eu acho que... Tem uma música nova agora, nossa, que é um lançamento Que é maneira aí Que a galera... A gente sempre fica pensando hoje, né? Com os lançamentos da galera de... Das dancinhas e tal A gente nunca pensa como é que vai ser essa dancinha, né? A gente deixa a galera fazer isso naturalmente. Até para não forçar alguma coisa, né? E aí a galera abraçou Todo mundo faz a dancinha no show Então eu acho que é uma música muito importante para a gente Que sai um pouco desse... A gente sempre tenta não nichar nosso trabalho Ah, vocês são românticos? Não. Vocês são pisadinhas? Não, a gente... O que a gente quer cantar? O que a gente quer dizer agora? Ah, a gente quer dizer isso. A gente gosta do nosso coração Se a gente gosta daquela música Independente do estilo dela Como ela é Se bateu com a gente A gente mostra para as pessoas que estão mais perto Mostra no canto A gente canta no show Se a galera curtiu O nosso intuito é que a galera curta Então... Isso é importante para a música e para cantar E também mostra a sua identidade A verdade de vocês sobre aquela música, né? Aquela história da música Por isso que é importante contar essa história Então vamos lá Bora Vamos embora Essa se chama Manera aí Manera aí Que verdade Manera aí E nos beijos Manera aí E nos pega Sua saudade Não me bate Ela bate Manera aí Manera aí Manera aí E nos beijos Você chega na balada A gente A gente que eu falo A galera chega na balada E aí às vezes você vê Seu ex Ou sua ex Lá na balada E aí chega A partir do momento Você vai tomando uma E você olha para aquele canto escuro Você lembra daquele cabelo Você lembra daquela camisa E você vê que é seu ex Ou sua ex Aquela camisa que você deu para ela Mas aí a gente vem com a solução E fala Manera aí nos beijos Manera aí nos pega Essa é boa Essa pega Para os jovens Que gostam de dar uma balada E ter sertanejo em Goiânia Tem muita história E vocês já vieram a Goiânia? Sim Inclusive a gente tem uma tia em Goiânia Que mora Desde que eu me conheço por gente A tia mora lá em Goiânia Faz muito tempo já De Lins, inclusive Daqui pertinho da gente Da onde é a nossa família Mas ela mora aí há muito tempo A gente vai nas elevações Dos DVDs aí também Frequentemente Então a gente está sempre em Goiânia A gente gosta muito de Goiânia Vamos marcar de tomar um cafezinho O dia que a gente estiver por aí Vamos fazer uma entrevista Ao vídeo assim cara a cara Eu gosto do contato Inclusive eu falei Eu falei para o Helder Que é nosso assessor de imprensa A gente ia para Goiânia Na semana passada Era Marília Tavares Aí eu falei Pô, fala com a galera do TalkNage Que talvez a gente vai estar aí Mas acabou que a gente não Acabou que a gente não foi por outros compromissos Que a gente teve que ficar por aqui Mas quando a gente for Com certeza está marcado Vamos fazer Então vocês Eu quero que A gente vamos encerrar Nossa entrevista Que eu falei que ia ser bem curtinha E eu quero que vocês passem as redes sociais E no final Deixar uma mensagem Para as pessoas Seguirem vocês Conhecerem mais os meninos Eles vão passar as redes sociais Deixar uma mensagem para os fãs E para os fãs aqui do TalkNage De música sertaneja romântica Cara, agradecer você, Vânia Obrigado mais uma vez Obrigado pelo convite A gente está muito feliz De estar conversando com você E com seus seguidores Com as pessoas do sertanejo Que você É uma grande pessoa E que faz de fato As informações E tudo que acontece No mundo sertanejo Na música Em geral Chegar nas pessoas A gente agradece Um beijo Para todo mundo Que está assistindo Essa entrevista Que alegria estar com vocês Sigam a gente Nas redes sociais Arroba Lucas Akira e Fábio Akira com K Que vai estar aparecendo Na tela para vocês Sigam a gente aí Em todas as plataformas digitais Escute as nossas músicas Feliz demais Estar com você Bom demais isso aqui A gente sempre Que a gente vai Para Goiânia A gente sempre pensa Pô, que legal A gente está na Terra do sertanejo, né Como a gente Ia para aí criança E hoje a gente está Dando uma entrevista Para os grandes portais De Goiânia Agradecer você Por essa oportunidade E se eu posso Deixar uma mensagem Para você que nos assiste aqui Não existe Nem todas as vezes O caminho mais curto É o melhor caminho E normalmente Deus Te coloca nos caminhos Mais difíceis Para ver se você É capaz de vencer Foi lindo, gente Muito bom Maravilha Então Essa foi uma entrevista Maravilhosa Com o Lucas Akira e o Fábio E vocês vão Encontrar as redes sociais dele Aqui embaixo Eu vou deixar aqui O inscrito Lá no Instagram também Vou colocar uns cortes Para vocês conhecerem mais Sobre os meninos Muito obrigada, pessoal Valeu Tchau 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 Obrigado.